Eeeh Eeeh Eeeeh Eeeh Eu tô brinando um coragem escondido no seu limão Ele é de amor Ele é de mulher Sou curador da voz E meu filho é de mulher Sou curador da voz É de mulher só, mil Pra que a gente eu tô falando pra você Eu tô cantando agora sou eu 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 Sou me a batuazia Eu tô cantando agora sou eu Eu tô cantando agora Eu tô cantando agora sou eu 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 O que você está aqui?